No mundo existem muitos acontecimentos que se não fosse registrado seria difícil de acreditar. Você já imaginou alguém engolir mais de 30 facas? Ou de uma pessoa passar mais de 3 dias dentro da barriga de um peixe? É sobre esses e outros acontecimentos que vamos ver neste vídeo. E aí meus queridos amigos, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. E é sempre um prazer imenso ter você aqui. E se assim como eu, você nunca viu ninguém engolir 30 facas, já se inscreva no canal e deixe o seu like neste vídeo. Então sem mais enrolação, bora para o vídeo. 5 acontecimentos que foram únicos no mundo. Os dentes que explodiram. Cerca de 200 anos atrás, um clérigo da Pensilvânia, Estados Unidos, identificado apenas como o Reverendo D.A., Começou a sofrer uma terrível dor de dente. Quem já sentiu dor de dente sabe que não é nada bom. Esse homem fez de tudo para aliviar a dor que estava sentindo. Correu pelo jardim como um animal enfurecido, batendo a cabeça no chão e mergulhando o rosto em água gelada. Mas, infelizmente, todas as tentativas foram em vão. Na manhã seguinte, a dor continuava e o clérigo andava para trás e para frente, segurando o queixo. Quando, de repente, o impressionante aconteceu. Um ruído agudo, como um tiro de pistola, quebrou seu dente em pedaços, dando alívio imediato. Estranhamente, na época começou uma epidemia de dentes explosivos. O que poderia ter causado essas explosões? Os especialistas propuseram inúmeras teorias, variando de mudanças bruscas de temperatura ou produtos químicos usados. Nenhum desses argumentos foram convincentes. Então, o caso dos dentes que explodiam continua um mistério até hoje. Marinheiro que engole facas Em 1799, um marinheiro norte-americano de 23 anos, chamado John, desembarcou para passar a noite com seus companheiros no porto francês. Lá, o grupo viu um mágico entretendo o público, fingindo engolir facas. Mais tarde, naquela noite, John, que já estava muito bêbado, disse que poderia engolir facas, como o mágico francês. Encorajado por seus amigos, o marinheiro colocou o canivete na boca e o engoliu. Uma das pessoas que estava assistindo perguntou Quantas facas ele poderia engolir ao mesmo tempo? Respondeu John, Todas as facas a bordo do navio. Então, foi entregue mais três facas a ele, e em seguida engoliu todas. Foi um feito impressionante, embora fosse tolice. O homem ficou seis anos sem engolir nenhuma faca, mas em 1805, ele quis se exibir novamente. Em uma festa, repetiu seu desempenho para um grupo de marinheiros, e não demorou muito para John começar a sofrer os efeitos negativos. Uma terrível dor abdominal tornou sua alimentação cada vez mais difícil, e John começou a morrer de fome. Finalmente, ele morreu em 1809, depois de uma longa doença. Os médicos ficaram espantados ao descobrirem mais de 30 facas corruídas dentro do seu estômago. O Homem-Dragão Em 1886, um homem do Reino Unido, cujo nome é desconhecido, sofria de mau hálito por cerca de um mês. Desenvolveu um novo sintoma preocupante. Ao acordar no meio da noite, ele acendeu um fósforo para olhar a hora. Acredite, sua respiração pegou fogo, causando uma tremenda explosão. Sua esposa acordou espantada e encontrou o marido cuspindo fogo como um dragão. Ao fazer exames, o médico do Homem descobriu que o bloqueio do intestino fazia com que seu estômago fermentasse, e produzisse grandes quantidades de metano inflamável. E é claro, sem pensar duas vezes, o médico receitou que o homem parasse de fumar imediatamente. Jonas da Vida Real O pescador Luigi, de 56 anos, viveu para contar como conseguiu escapar com vida após três dias dentro do interior de uma baleia. Isso mesmo, você ouviu certo. O incidente aconteceu quando Luigi desapareceu após uma tempestade que o deixou à deriva. Os guardas costeiros não foram capazes de localizá-lo durante a operação de buscas, que se prolongou por dias. O tempo passou, e eis que milagrosamente o pescador reapareceu, deixando todos espantados. Ele alegou que foi engolido por uma baleia e passou três dias dentro de sua barriga. A família de Marx ficou extremamente feliz em tê-lo de volta. Isso ter sido um milagre de Jesus. É impossível não lembrar a passagem bíblica que faz menção à parábola de Jonas e a baleia. Mas e pra você? Seria verdade ou seria apenas mais uma história contada por pescador? Deixe aqui nos comentários. O anão que virou o gigante. Adam Heiner nasceu na Austrália em 1899. Conforme crescia, ficou evidente que seria de baixa estatura. Com 20 anos de idade, media apenas 1,18m, o que o classificou como um anão. Porém, aos 21 anos, ele começou a crescer muito rapidamente. E em apenas 10 anos, chegou a inacreditáveis 2,18m de altura. Esse crescimento aceleradíssimo de mais ou menos 9cm por ano, acabou esgotando o corpo de Adam. E ele não conseguia mais levantar da cama. O motivo que desencadeou esse fenômeno único, sem qualquer registro anterior, provavelmente estava ligado à glândula responsável pela produção de hormônios de crescimento. Até os 21, sua glândula tinha uma produção muito abaixo do normal. E depois dos 21 anos, passou para o extremo oposto. Produzindo um volume de hormônios muito acima da média. Os médicos acreditaram que um tumor pode ter causado essa doença radical. O homem morreu aos 51 anos, com 2,34m. O caso está registrado como o recorde de maior variação de estatura. Quando o anão sofria todos os obstáculos, incluindo preconceito. E quando cresceu, uma doença o jogou numa cama até o último dia de sua vida. Bom, e você? Qual dessas histórias aqui você achou mais interessante? Já comente aqui e compartilhe esse vídeo para todos os seus amigos nas redes sociais. E eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. É nóis. Faleu. 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 Faleu.